E a seleção masculina de basquete estreou com vitória contra o Paraguai pelo Campeonato Sul-Americano, 73 a 56. O torneio dá três vagas para os Jogos Pan-Americanos no Canadá em julho do ano que vem. O Sul-Americano também serve como preparação para o Mundial de Basquete que será disputado na Espanha no final de agosto desse ano. E já que o nosso assunto é basquete, ainda sobre basquete a gente vai falar sobre a ex-jogadora Janete Arquem, que foi homenageada no Hall da Fama, da modalidade, claro. Nós fomos ouvir a jogadora, aliás uma grande jogadora, que essa solenidade deve acontecer no meio do ano que vem lá nos Estados Unidos. Vamos ouvir a Janete. Eu não esperava, para mim foi uma surpresa muito grande, eu fiquei muito feliz no momento em que eu recebi a ligação. E assim, é uma forma de reconhecimento de tudo que a gente acabou fazendo pelo basquetebol brasileiro e continua fazendo ainda para essa meninada, essa garotada. Então eu fiquei muito feliz, muito contente e emocionada quando eu recebi a ligação falando que eu estaria no Hall da Fama de 2015. Eu não tenho nem palavras para poder falar e agradecer tudo o que aconteceu nesses meus 26 anos de atleta de basquetebol, sendo 21 deles como atleta da seleção brasileira. E o basquetebol, para mim, ele acabou sendo tudo. Acho que é o reconhecimento, a dedicação, o amor, a alegria. Enfim, é a razão de que eu faria tudo novamente, do mesmo jeito que eu fiz, porque a dedicação foi sempre plena e 100%. Merece, né? A gente fala de basquete, costuma lembrar muito da Paula e da Hortência. Eu trabalhei durante muito tempo fazendo um programa sobre basquete, na época que ela estava vivendo o auge. Uma jogadora de mão cheia, muito merecida. A homenagem e o reconhecimento. E o nosso basquete masculino vai mal, né? Vai nesse preço mundial que a gente citou agora há pouco, porque pagou aqueles 2 milhões para se inscrever e se candidatar à vaga de convidado, acabou conseguindo. Uma outra coisa, eles colocaram a Finlândia, deixaram a Rússia fora e a China também, que são países tradicionais. Você vê que o dinheiro fala não é só no futebol, né, Aldo? Aquele abraço. Prazer.